O curso de inglês é o único no mercado capaz de ensinar você um vocabulário de entre 60 a 100 palavras de inglês em apenas uma hora. Nem falar do fato que o Speed English ensina com maior taxa de retenção no mercado. Isso quer dizer que em 24 horas você vai conseguir lembrar entre 81 a 87% do que você aprendeu no dia anterior. Isso é algo sem comparação em relação a outros cursos de inglês que oferecem apenas 20 a 30% de retenção em 24 horas. Nós fazemos isso através de ensaiar audionovelas e filmes hollywoodianos juntos com seus scripts escritos em inglês e português lado a lado. Esta imersão, combinada com o suspenso, drama, gesticulação motora, imaginação do local da cena, lendo em voz alta o script, numa forma emotiva, aumenta a sua retenção do vocabulário e das estruturas das frases por pelo menos 6 vezes. Este é o motivo por que nossos alunos aprendem em um episódio, o que levaria pelo menos 6 a 10 horas de estudo de escolas tradicionais. Pensa nisso por um momento. Como as crianças aprendem suas idiomas natais? Elas aprendem de uma forma intuitiva. As crianças aprendem a falar fluentemente com 3 a 4 anos, nem sequer saber o significado da palavra gramática. Justamente este mesmo processo que imitamos na metodologia speedy, os audionovelas, scripts hollywoodianos, ou seja, as histórias empolgantes que você como aluno vai ensaiar, vai ser feito de uma forma emotiva e motórica, usando o nosso revolucionário método de tradução paralela dos scripts, inglês, inglês, português lado a lado, com codificação colorida das frases importantes, que nós os chamamos frases matriz, e as frases mais frequentes no idioma. E não só isso. O Speed English usa uma metodologia fonética totalmente nova, chamada metodofonics. Esta mesma metodologia combinada com 5 aceleradores mentais que incluem o método Super Learning de Dr. Lozanov, potencializa sua retenção de uma forma que nem dá para comprar como escolas tradicionais. Essas técnicas e os recursos avançados da nossa escola online, tornam o Speed English Online o mais interessante, divertido, rápido e eficaz curso de inglês no mercado brasileiro. Então, quando você avalia as escolas de inglês por ali, você vai descobrir que não importa quanto prestígio, renome ou fama, ou até o garoto de propaganda que elas filmam, elas usam o mesmo método chato, lento e ineficaz para ensinar inglês. E isso significa custo maior, estendido por anos e anos, que de fato somam milhares de reais. Então, o que você prefere? Gastar horas em aulas chatas online? Ou ensaiar os papéis dos atores hollywoodianos em aulas empolgantes, cheias de suspenso, drama, intriga e divertimento, por custo de apenas uma mensalidade de uma escola de inglês comum? O que você prefere? Gastar milhares de reais? Ou apenas uma mensalidade, tentando aprender inglês? Enquanto você poder realizar o mesmo objetivo de falar inglês fluente por uma fricção do custo dessas escolas em apenas 10 semanas? E sobretudo, somos a única escola de inglês online que usa a Invenção Total como parte integral da sua metodologia sem cobrar nada mais por isso. Usamos quatro módulos de Invenção Total que vão determinar quanto tempo vai levar para você aprender inglês. No módulo Light, você pode atingir a fluência em 6 a 9 meses ou menos. No módulo Medium, você pode atingir a fluência em 4 a 6 meses. No módulo Heavy, você vai atingir a fluência em 3 a 4 meses. E no módulo Heavy Duty, você vai atingir a fluência em 10 semanas ou menos. Apoio com professores nativos online. É muito mais. Com Speed English, por custo de apenas uma mensalidade de uma escola de inglês comum, você vai ter acesso para o melhor curso de inglês online no Brasil. Cheio de aventura, divertimentos, suspenso, música e módulos de recursos que potencializam o seu estudo e economizam para você meses e milhares de reais. Então, o que você está esperando? Cadastre-se agora na Escola Speed English Online e comece a aproveitar as melhores e mais avançadas tecnologias de estudo de inglês, jamais criadas, testadas e comprovadas por milhares de alunos no Brasil.